O que é que esse cavalo foi fazer dentro da farmácia? Olha aí! Olha só, Bruno, nesse momento que eu fiz na imagem, ele tenta até abocanhar uma senha ali. É, é pescado ele. Você viu? Ele vai direto na senha, tenta abocanhar a senha. O funcionário rapidinho pegou o celular pra tentar registrar, mas conseguiu registrar já com o cavalo lá dentro. Ele entrou de mansinho nessa farmácia que fica em Palhoça, no passeio Pedra Branca, viu? Foi na tarde de ontem, na tarde dessa terça-feira, foi registrada pelos funcionários, que claro, né, registraram aos risos, já que perceberam que o cavalo estava tranquilo. E aí depois descobriram que o cavalo, o dono estava procurando o cavalo. O cavalo sumiu no temporal, que aconteceu na noite de segunda. Sumiu, estava passeando lá em Palhoça. E aí passou na farmácia, as imagens foram registradas, o dono ficou sabendo e aí descobriu onde é que estava o cavalo. Foi comprar remédio pra dor de cabeça. Égua oxigenada ele foi comprar. Égua oxigenada. Quilodota.